O cliente me disse, eu preciso de mais tempo para poder assinar essa proposta, para poder fechar negócio. Bom, se isso está acontecendo contigo, esse vídeo é para você. Eu vou te ensinar quatro estratégias que me ajudaram a parar definitivamente de perder negócio porque o cliente falava que precisava de mais tempo. Se você é novo por aqui, se inscreve agora. Aqui embaixo tem um sininho, marca para você ser notificado. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado de que tem um conteúdo no Growth Machine feito especialmente para a sua empresa vender mais e crescer mais. Então, o que acontece? Essa pergunta que ele me mandou foi o Carlos. Eu vou responder para ele. Ele disse que dentro do pipe dele, muitas empresas que ele está interagindo, que ele está quase fechando, o cliente vira e chega assim, cara, eu preciso de mais tempo. O que você faz com o cliente que diz que precisa de mais tempo? Bom, muito importante, cara. Primeiro, se o cara não está fechando o negócio contigo agora, você tem que tentar entender qual é a objeção. Tipo, eu preciso de mais tempo? Não é uma resposta. É assim, ele está tentando criar uma justificativa para não assinar contigo agora. Mas assim, qual é a causa raiz desse cara não estar fechando? Normalmente, existem algumas portas que precisam ser fechadas. Se você não tem um bom processo de vendas, tem risco de você chegar na negociação e o cara ainda não está seguro. E, cara, ele não deveria estar na negociação. Então, assim, a primeira estratégia. Cerca o cara, senta com ele com muita calma e fala assim, vamos lá, me explica o que falta para a gente fechar negócio. Qual é o teu grande objetivo? Conseguir listar quais são as objeções. Eu tenho um vídeo já no canal aqui que eu falo sobre como superar objeções. Eu vou deixar o link aqui embaixo, vai estar aparecendo aqui em algum lugar. Mas, então, beleza. O primeiro objetivo teu é achar as objeções. Segunda coisa que você precisa descobrir. Segunda estratégia que vai fazer a diferença para você. Qual é a porta que não está fechada? Eu também tenho um vídeo sobre isso. Existem, basicamente, três portas que você precisa fechar dentro de uma venda para ganhar um negócio. Você precisa fechar que é uma prioridade para ele resolver o problema. Você precisa fechar que o caminho de solução que você mostrou faz sentido. Ele entende que esse caminho, essa estratégia, o teu produto, a tua consultoria, o teu serviço, resolve a situação que ele está. E terceira coisa, ele, dentro de todas as opções existentes no mercado, ele entende que a sua empresa é a melhor opção para resolver o problema dele. Então, uma dessas três portas está aberta. Você precisa descobrir. Se for a prioridade, cara, tu fez tudo errado. Esse cara não deveria estar em fechamento, não deveria estar em propósito. Você tem que voltar lá para o início. Porque acontece o seguinte, cara. Você imagina, você vai me vender qualquer coisa. Se não é prioridade para mim comprar essa coisa, obviamente eu vou achar caro. Entendeu? Agora, a partir do momento que você achou o problema que eu tenho, achou uma necessidade que eu tenho, me mostrou que eu não posso continuar nesse cenário, você apresentou isso para mim, é óbvio que dali para frente o que eu vou querer é achar um caminho para resolver o problema e a melhor proposta, o melhor custo-benefício para resolver esse problema. Então, essa é a minha segunda dica. Terceira dica, usar gatilhos mentais. Se você ainda não estudou gatilhos mentais, cara, joga no Google, aqui no YouTube mesmo, tem um montão de gente. Eu não vou gravar vídeo falando de gatilhos mentais, eu acho que esse negócio já está saturado. Mas assim, dois livros, Armas da Persuação e Persuação. Cara, o que são gatilhos mentais? É você usar estratégias que se comunicam com a cabeça do seu cliente de uma maneira diferente. Quer ver um gatilho mental que você passa em toda a loja e tal? Essa é a última peça. A gente sabe que é mentira do vendedor, pelo menos na maioria das vezes, não é a última peça e ele está criando apenas uma escassez para tentar fazer você comprar. Ah, Tiago, então você está me dizendo que eu tenho que mentir para o meu cliente para conseguir trazer ele dentro do prazo? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que você pode usar estratégias que deixam ele mais desconfortável. Como, por exemplo, cara, o meu melhor implementador, se você vende software, acabou de se liberar e ele participou de um projeto muito parecido com o seu. E realmente você deve ter alguém no teu time que passou por um processo semelhante ao do cliente que você está fechando. Se a gente não fechar logo, ele vai acabar sendo alocado em algum outro projeto e você vai perder a oportunidade de ter um cara que já resolveu problemas muito parecidos com o seu e que entende da tua indústria. Você entendeu que você criou uma escassez por um bom analista que entende da indústria que vai ajudar o cara a resolver o problema dele? Você já criou um desconforto, então você criou um gatilho para ele se movimentar um pouco mais. Cara, quarta e última estratégia, oportunidade imperdível. Ela só vai funcionar se você entender qual porta está aberta. Se a porta da urgência, ou seja, se o cara ainda não tem prioridade, não adianta usar isso. Se o cara ainda não confia na tua solução, se ele não entende que o caminho de solução que você apresentou não é o melhor, também não adianta. A oportunidade imperdível vai funcionar muito bem quando ele estiver em dúvida entre você e outras empresas, que normalmente acontece com frequência. O que você vai apresentar? Você vai apresentar para ele a tua melhor proposta. Não estou falando de você dar desconto. Eu estou dizendo de você conseguir algum tipo de benefício, pode ser uma mentoria, pode ser a participação de um evento, pode ser a tua proposta mais alguma outra coisa que potencializa a percepção de valor dele. Só que isso tem que estar disponível dentro de uma janela de tempo curta, justamente para ele fazer esse movimento. Então assim, cara, estou te apresentando uma oportunidade imperdível. Eu trouxe aqui o meu diretor junto, eu trouxe aqui o meu CEO junto. E isso é único. A gente não faz com outros clientes, mas a gente quer justamente ajudar a tua empresa a chegar no novo patamar. Seguindo essas quatro estratégias, eu vou te falar que eu nunca mais perdi uma venda porque o cliente disse que precisava de mais tempo para pensar. Agora, muito importante, se você não conseguiu fazer nada disso e o teu ciclo de venda é um ciclo de 30, de 60 dias, e o cliente disse que precisa de seis meses para fechar, cara, tenta entender o que está acontecendo. Eu aposto que você não tem uma oportunidade. Ou um desses pontos, ou o cara não é decisor, ou esse cara não está bem qualificado, ou ele não tem perfil para comprar o seu produto. A melhor coisa a fazer, se você não tem uma oportunidade, cara, é praticar o desapego. Solta esse lead, pelo amor de Deus. Descarta ele e gasta a tua energia com os caras que têm urgência, que têm prioridade, que realmente vão comprar o seu produto. Fez sentido para você? Gostou desse vídeo? Cara, dá a sua curtida. Comenta aqui embaixo se eu falei alguma coisa rápida, se ficou alguma dúvida. Tem um amigo seu que está com um pipe lá cheio de oportunidade, parado, que o cliente precisa de mais tempo. Manda isso para ele. Eu tenho certeza que irá ajudar ele a vender mais. O que acontece? Cara, se você está me contando que isso está acontecendo muito na tua empresa, eu aposto contigo uma grana que você está com um problema de processo de vendas. Eu fiz um curso gratuito do Sales Model Canvas, que é a minha metodologia de como definir um bom processo de vendas, que te ajuda a separar as etapas da tua venda em fases bem distintas, e você vai saber exatamente por que você ainda não fechou com o lead. Porque ele só vai avançar de uma fase depois que você cumprir todas as etapas que você precisa, para mais ou menos o que eu te expliquei sobre o porta. Estou deixando o link aqui embaixo. Isso é um treinamento gratuito, presente meu para você. Beleza? Vem comigo!